Os bombeiros das Taipas desfilaram pelas principais ruas, a seguir à tomada de posse dos novos adjuntos do comando dos bombeiros voluntários da Corporação Taipense, Tiago Silva e João Paulo. Tiago Silva, bombeiro de segunda com 13 anos nesta corporação, e João Ribeiro, bombeiro de segunda com 16 anos nesta corporação, tomaram posse como adjuntos do comando. A nova equipa liderada pelo comandante Hermen Gildo Abreu vê agora a equipa reforçada com a chegada dos dois adjuntos. Nos últimos meses, Tiago Silva e João Ribeiro realizaram a formação de quadros de comando na Escola Nacional de Bombeiros, em Sintra passando a assumir uma responsabilidade acrescida nos bombeiros voluntários das Caldas das Taipas. A nova equipa liderada pelo comandante Hermen Gildo Abreu vê agora a equipa reforçada com a chegada dos dois adjuntos do comandante Hermen Gildo Abreu. A minhaépoque, a minha reunião fica com Tiago Silva e a ultrapassada com aqueles são jovem supported! Obrigado. Obrigado.